Fala galera aqui que está falando de Chico e pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de Socorro Minas 2017 galera e esse é o que eu pedi em deixar vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem na rede social galera e veem seus amigos galera no último vídeo a gente tinha jogado aqui o último jogo foi ali contra a equipe do Paris-Germain e foi pela copa aí daqui do campeonato de FFG não foi muito bem a gente foi eliminado dos pênaltis ali contra a equipe deles com o nosso meu campo ali Bernardo Silva perdeu o nosso ele perdeu o pênalti ali se ele fizesse a gente praticamente aí tinha conseguido aí a classificação e para chegar na final da copa da França mas ele perdeu o pênalti e o jogador aí da equipe do Paris conseguiu fazer o gol e passar ali para a final aí do campeonato agora então nesse vídeo aqui a gente vai jogar aqui dois jogos aqui aqui pela Ligue 1 aí pelo campeonato de França e a gente está na liderança ali com três pontos aqui na frente aqui ó do Bordeaux ali que é o Bordeaux então bora tentar ali galera se é passar mais a frente ali tentar um pouco mais de ponta ali quem sabe os seis pontos aí de vantagem bora torcer para eles perder eles vão pegar a equipa aqui ó do Bastien eu acho difícil de perder para o Bastien mas bora torcer ali para a equipe do Bastien nesse vídeo aqui ele vai pegar o Lille depois vem aqui a equipe bora ver contra aqui vai ser vai ser contra a equipe do A vai ser contra o Bastien que vai ser o adversário ali da equipe ali do Bordeaux então bora nesse jogo aqui bora ali pegar a equipe aí do Lille então vamos que vamos para a partida assim mais delongal eles vão jogar aqui contra a equipe deles já do Paris o Paris Saint-Germain não vai jogar aqui nessa rodada vai ter só um jogo aí ele vai jogar sozinho então depois também a gente pode até ver essa partida que eles vão fazer ali então bora aqui para o jogo bora ver aqui como é que vai aqui nossa escalação acho que vou fazer com as mudanças e jogadores ali jogaram praticamente ali 120 minutos ali de jogo ali contra a equipe do Paris Saint-Germain mas a gente não conseguiu a vitória tem cansado aqui ó clique tá cansado aqui na sua zaga então bora botar aqui Henrique bota aqui Henrique aqui e no lugar desse clique eu vou colocar aqui ó esse torre aqui é mais um também que joga ali na zaga mas eu vou deixar aqui como opção aí para o segundo tempo mas provavelmente eu não vou mudar ali na defesa bora ver mais aqui instruções tá tudo certo voltível a bater do dia tá certo ali bora ver mais aqui tem alguém cansado não tem ninguém cansado o time tá completo acho que eu vou poupar ali o Bernardo Silva hein não vou deixar ele no segundo tempo posso até tirar ele ali botar aqui o bochila ali ou não é só o bochila que joga ali na posição dele eu vou deixar assim o time bora ali contra a equipe ali da equipe do Lois Lille vai ser na nossa casa com o nosso torcida eles vão jogar ali na mesma formação que a gente então bora jogar aí melhor que esse jogo com a nossa torcida na nossa casa dá para a gente conseguir esses três pontos galera e isso galera fomos que vamos ali contra a equipe ali ó do Lois Lille aí pelo campeonato pela Ligue 1 então bora tentar esses três pontos ali porque a equipe do Bordeaux ali que é o Bordeaux ali na nossa cor galera então vamos que vamos para esse primeiro tempo o jogo ali tá jogando começamos muito bem ó três chutes contra nenhum ali da equipe deles é foi acabar o primeiro tempo aí ó a gente deu cinco chutes ó tem um lanço ali pra gente pode ser o primeiro confusamento tá lá dentro Valdívia 1 a 0 ali contra a equipe do Lois Lille bom acho que vai para o intervalo ali de jogo com a 0 em campo nossa cara ele não tá jogando nada hein tá jogando muito mal aqui nesse jogo eu acho que eu vou tirar ele agora eu vou botar aqui ó Balao Tela aqui Mário Balao Tela bola da chance aí também ele e é o resto não tô jogando bem então bora pra esse segundo tempo deixa a tira Bernardo Silva mas eu acho que dá para ele jogar mais um pouco bora aí ele deu uma assistência ali para Valdívia então pode dar mais uma assistência aí nesse decorrer do jogo bora que para esse segundo tempo ali contra a equipe do Lois Lille ó tem mais um lanço ali agora pra gente novamente olha o cruzamento ali Bernardo Silva pô deixa ele ali ele retribuiu ali pra gente 2 aceleros ali contra a equipe do Lois Lille então bora aí para esse tanto do jogo o time na gente só tá dando a gente a gente deu nove chutes contra nenhum ali da equipe do Lois Lille bora fazer uma mudança aqui bora botar aqui ó Balao Tela tá deu uma nota 6 ali tá jogando mal mas vou tirar aqui ó Bernardo Silva tá jogando bem eu sei que tá jogando bem mas eu quero botar aqui ó a bochila aqui então descansa aqui um pouco ali a Bernardo Silva também poupar para o próximo jogo chover a defesa tá indo bem eu acho que é só essa mudança aí bora aparecer dentro do jogo 2 a 0 ali 70 e pouco já minutos de jogo ali praticamente já estamos com a vitória garantida ali contra a equipe tem 63 pontos ali garantido até mais um lance pode sair mais um bolchila cruzamento o Valdívar faz dois gols na partida ali e tá mostrando serviço aí tá jogando bem demais nesses últimos jogos aí que ele vem jogando ela todos gols na partida ali duas assistência de Bernardo não aberta foi Bernardo Silva e a outra foi bolchila aí que entrou aí nesse segundo tempo aqui ó Bernardo Silva foi o melhor jogador em campo depois dele ser substituído ainda ainda ficou ali com um negócio de melhor jogador e a gente ficou ali com 54 cento das bolas contra 46 dele foi muito bem na partida muito bem melhor ali contra a equipe do Lille a gente deu 12 chute contra nenhum deles e chute total a gol a gente deu 8 contra nenhum deles nossa só deu a gente na partida praticamente eles ficaram ali sentado em campo e olhando ali a gente jogar então bora por aqui aqui o nossa boa galera uma boa aqui ó o Bordeaux ali empata ali contra a equipe do Bastille ali no campeonato então a gente já fica ali mais 2 pontos ali de vantagem 5 pontos ali eu acho que a gente vai ver ali é praticamente a 5 pontos de vantagem ali da equipe deles e o Angérez ali perdeu para a equipe do Olímpico de Lille 10 e bora ver também o jogo do Paris né galera eu acho que eu vou dar uma aqui dentro bem aí no jogo do Paris a gente tá aqui ó 5 pontos de vantagem ali da equipe do Bordeaux então bora ver o jogo aqui do Paris Saint-Germain se ele perdeu e é esse é só ele que falta jogar nessa rodada contra o Luiz aí né deve ser contra o Luiz não mas tem dois últimos dois jogos também aqui também que não jogou ainda então bora ver aí o jogo ali do Paris vai ser aí ó contra a equipe do Montpellier aí então bora ver aqui ó quem é que vai conseguir essa vitória do nosso foi um jogo em 3x2 ali para a equipe do Paris ali foi um jogo ali contra a equipe do Montpellier ali o Paris ó eles estão ali ainda em terceiro colocado ali com 66 pontos um ponto aqui atrás da equipe do Bordeaux e o Bordeaux está ali cinco pontos ali atrás da gente a gente tá conseguindo ali uma vantagem boa aí mas também a gente tem que focar aqui também galera depois vai ter jogo aí vai ser jogo aí pela contra o Barcelona aí pela UEFA Champions League bora tentar ganhar para eles ali porque a gente esteja pouco a gente já fica aqui um pouco mais sossegado aqui na liga a gente está ali na liderança ali com uma boa vantagem do segundo colocado então bora aí agora contra a equipe do Bordeaux que está ali em décimo sétimo colocado ali no campeonato bora tentar ganhar para eles aí a gente tivesse um jogo fácil mas você virou eles empataram aqui contra a equipe do Bordeaux ali então bora tentar conseguir esse aí esses três pontos o jogo vai ser fora de casa vai ser muito mais difícil do que aquele jogo ali que a gente jogou contra a equipe do Lois League e aqui ó bora aí contra a equipe deles é a questão de mais jogos aí ó que vai ter na rodada do Paris ali pega a equipe do Médici ali e o Bordeaux a pessoa não vai jogar ainda eu pensei que ele ia jogar nessa rodada aqui mas ele não vai jogar ainda nessa rodada então bora ali pro jogo ali bora fazer nosso dever de casa ali contra a equipe deles olha enfim ali tem quatro derrotas consecutivas aí no último jogo foi empate ali contra a equipe do Bordeaux deixa eu ver um jeito e tá bem ó nosso time não tá cansado tá completo mas eu vou botar aqui ó nosso nosso zagueirão aqui com a time nosso zagueirão aqui ó o clique bora botar aqui no lugar desse 2G aqui e bora botar aqui clique aqui de titular aqui no lugar aqui de enrique aqui pronto só essa mudança aí o meu campo tá certo é bom aqui vamos ali contra a equipe deles deixa eu ver aqui ó não tem ninguém aqui pra gente fazer nenhuma mudança a tática tá a mesma então bora ali contra a equipe dele o jogo vai ser fora de casa jogo totalmente difícil bora tentar fazer esses três pontos aí fora de casa ali contra a equipe deles a gente vai jogar também na mesma formação que a gente não é praticamente os time todo vem jogando com essa formação aí e isso galera funk vamos ali contra a equipe ali ó do MUNA contra a equipe ali do passe ali pelo campeonato aí pela Ligue 1 pelo campeonato francês ó 0 a 0 por enquanto a gente começou mal a gente só deu um shoot contra dois agora igualamos ali 2x2 contra 2x2 mas tem uns lança ali pra eles nossa 1x0 pra eles é eu disse a vocês aí que é uma equipe que pode esperar surpreender a gente e tá ali ó 1x0 ali pra cá pra ele pode sair mais um golzinho olha o cruzamento ali nossa 2x0 ali para a equipe do passe a gente não tá jogando nada nessa partidinha nossa eu pensei que o jogo ia ser difícil mas desse jeito não hein 2x0 pra eles bora fazer uma mudança eu acho que vou mudar aqui ó na atitude aqui eu não sei que vou deixar aqui em todo o campo galera bora ver se pode dar certo aí pra gente um ataque eu vou deixar assim vou deixar assim a mesma equipe bora e para esse segundo tempo nossa galera a equipe que tá lá embaixo é um jogo aí pra gente vencer e vencer bem aí e a gente tá farbando ali ó perdendo ali para a equipe do passe ali ó tem um lança ali pra eles é pra gente é falta no meu campo ó era pra eles ali nosso volante ali ferrano e mata a jogada ele recebe ali um cartão amarelo e nesse jogo tem ali uma substituição é não mais uma falta nossa falta atrás de falta ali no jogo agora ali foi pernato civil ali recebendo um cartão amarelo e tem um lança ali pra gente valdiva no cruzamento com nossa chuta da espanta do goleiro ali da equipe do passei quase que a gente consegue ali diminuir ali o placar fazer um golzinho bora lá acho que vou fazer deixa eu ver aqui ó até que a gente melhorou hein galera a gente melhorou ali então bora botar aqui ó vou tirar aqui carilho não tá jogando bem deixa eu ver aqui no meu campo não tem ninguém cansado o time tá bem olha vocês tão vendo que o time tá bem só ligue é carilho que não tava jogando bem então bora ver se consegue empatar essa partida aí nesse decorrer aí do jogo a gente tá dois jogadores ali pendurados ali com cartões amarelos ali bora time bora acordar bora empatar esse jogo e quem sabe a gente virar essa partida aí ó tá um joguinho liberado eu tô seis chutes contra cinco é não conseguimos um empate e a gente perde ali para a equipe do passei nossa era um jogo ali pra gente ganhar e o melhor em campo ali eu fui subassi que agarrou muito no jogo a gente ficou ali com 55% pós-bola contra 45 tem eles 7x8 contra 6 chutes nossa galera vocês tão vendo que a gente jogou bem aí jogou bem mas não o suficiente para conseguir ali a vitória o parís ali ganha o jogo então bora torcer agora ali para a equipe do bordeaux ali perdeu o jogo desde em porque ele perdeu ali para a equipe do passei que está ali ó nosso em décimo sexto colocado aí a gente ressuscitou ali um difunto que está ali embaixo é bora tentar o nosso próximo jogo vai ser muito mais difícil vai ser a contra o segundo colocado aí que a equipe do Paris seja amanhã pode ele ficar em partes ali com a gente e vai ser difícil para a gente esse próximo jogo a gente até que na copa a gente patou com ele então tem condições da gente vencer para eles aí nesse jogo vai ser na casa dele jogo muito difícil aí no próximo vídeo lá então é isso galera vou finalizar o vídeo por aqui bora ver aqui se nosso atacante ainda é o artilheiro aqui do campeonato aqui ó bora ver aqui em estatística desempenho aqui vocês estão vendo que ele ainda estava na artilharia ali com 19 gols mas aqui esse jogador aqui ó amafio fitana aqui empata ali em gols ali com eles ali ó tá ali com 19 gols também em 29 jogos ali ele fez 19 gols e aqui em 26 jogos aqui ó Carillo ali fez 19 então a Carillo tá numa fase muito mal aí não vem jogando muito bem esses últimos jogos aí ó se eu ver a assistência aqui e a assistência daqui ó da equipe do estádio é Sancti Etienne aí tá ali esse Tananelli é que a gente não tá jogando bem não jogamos bem esse último jogo aí então bora tentar melhorar aí no próximo vídeo galera é isso aí no vídeo por aqui vou finalizar o vídeo por aqui estamos ali com o nosso artilheiro de Carillo e a gente perde ali para uma equipe que tá lá embaixo na tabela não foi muito bom para a gente então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixe seu like e compartilhe na rede social galera fiquem com seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí